E aí galerinha, beleza? Amazônia que tem aqui na área, Gabriel quem vos fala, gaguejei Começando o vídeo de hoje sobre um assunto talvez polêmico, não sei se polêmica é a palavra certa Mas é um tema aí discutível, muitos aí tem opiniões diferentes, que é sobre a estabilidade do aquário Como e quando o aquário se estabiliza? Cada um tem aí seu ponto de vista, a sua forma Por isso que eu falo que pode ser polêmico, mas eu queria deixar uma mensagem Que se você acha que eu vou te dar uma solução milagrosa pra essa situação Que você vai, que eu vou te dar uma fórmula, que você vai fazer exatamente o que eu disser E vai dar certo se você tá errado, não existe fórmula pra aquarismo Porque aquarismo é variável, é muito variável Em que sentido? No sentido de que cada aquário tem sua necessidade Cada aquário tem seu porquê, cada aquário tem seus parâmetros, seu tamanho Cada água de cada torneira tem seus parâmetros Primeiramente aí, o que é estabilidade no aquarismo? É quando os parâmetros estão dentro do esperado e ou desejado E é aí que eu falo, né? Ah, mas quando que é o desejado? Não sei, vai do seu aquário Se você tem um aquário plantado, um aquário jumbo, um aquário marinho Um aquário com plantas de baixa demanda, um aquário de baixa demanda Porém denso em quantidade de plantas Um aquário considerado aí high-tech, né? De alta demanda Enfim, então você primeiro precisa saber quais que são Os parâmetros ideais pro seu aquário Pra você saber se ele tá estabilizado, né? Se ele tá Neutro, vai, digamos assim Se ele tá dentro do que você quer ali, tá? E aí, enfim Tem várias formas de você deixar ele estável, tá? Pra isso que a gente faz a ciclagem também É um tema muito variável Aí vai, cada um tem sua vontade Sua esperança aí Sua forma tem Ah, faço X TPA por semana Não, faço X por mês Não, é tantos litros Tantos por cento Não dá pra eu falar pra você aqui Que, enfim Que vai fazer isso, aquilo E aquilo, não sei das quantas Que vai dar certo, não dá Enfim O que é estabilidade É isso É quando ele chega no nível Quando que tá estável Quando não tá dando bosta Basicamente Quando tá tudo em ordem Você tá tendo um surto de alga Ah, não tá estável Porque se tivesse Não tava dando surto Ah, os peixes morreram Morreram Não tá estável Alguma coisa deu Doença Tudo isso aí interfere Ah, mas como eu sei Quando tá estável Teste Faz o teste Ah, qual que é o teste De estabilidade Não sei também Não existe Teste de estabilidade Não existe Você tem que fazer Todos os testes Que existem PH, KH, GH, nitrito Nitrato, fosfato, amônia Enfim Aí você vai Fazendo as continhas Aí os cálculos Ah, não, tá bom Não tá Tá indo Não tá E aí você julga Eu não posso julgar Por você Porque eu não sei Como é o teu aquário Não posso falar Não, é teu aquário Já estabilizou Não sei Como é que eu vou saber Eu não sei nem qual 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 o seu nome Pra começar Como é que eu vou saber Se estabilizou o aquário Não sei se Ah, não Então Não sei É um assunto Muito polêmico Vou ler Qual o nome Do aquarismo São Paulo São Paulo É uma presão Não sei Vem Bora